Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você é minha luz, estrada Meu caminho Sem você não sei andar sozinha Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim. Esse amor, esse amor, esse amor não vai ter fim. Pra todas as meninas venenos, é hoje, hein? Vai, rola uma barra na fazenda. Já tá rolando. Meia-noite no meu quarto, ela vai sofrer. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne, um lençol azul. Cortina de seda, o seu corpo nu. Menina, prendendo o mundo, é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você. Seus olhos verdes no espelho, brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Você vem, não sei de onde eu sei. Vem me amar. Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer. Menina, veneno, veneno, menina, veneno. Menina, veneno, veneno, menina, veneno. Menina, veneno, veneno, menina, veneno. Menina, veneno, menina, veneno. Uou! Bom demais! Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver. Que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar com um verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Você vai ver... Você vai ver... Você vai ver... Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, Eu vou ficar guardado no seu coração, não vai ser... Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 ai